Descolou o cruzamento! Gol! Rômulo! Cruzeiro! Multígio! Posição legal! Toque o Alisson! Gol! O Alisson para o Cruzeiro! Desce o Guarani com muito perigo! Mário Lúcio tocou de lado! Descendo a equipe de Campinas perigosamente! Giovani bateu no canto! Gol! Gol! Gol do Guarani! Giovani! Ninguém melhor do que eles ali para verem o que é melhor! Jogada individual! Paulo Roberto para chamar! Gol! Paulo Roberto para o Guarani! Empata a partida! Movimentação na área do Guarani! A bola foi para lá! Desvio! Fabinho de cabeça! Gol! O Cruzeiro respondendo rápido! A bola para o gol! Gol! Faria!